Liedson, aquele que é em Portugal, foi apelidado de O Levezinho, camisola 31 pelos Leões, por cá fez história, também jogou no Porto, foi internacional por Portugal. Regressou a Portugal para uns dias de férias e de trabalho. E é na tranquilidade da Margem Sul que ele nos recebeu. Obrigada por teres encontrado espaço para esta nossa conversa. Sei que não tens muito tempo e por isso te agradeço. Para começarmos a falar, quero-te oferecer a capa da bola do dia 17 de dezembro de 77, 1977, quando nasceste. Era esta a capa e, portanto, faço questão de te oferecer. Falávamos aqui do Keita, um grande jogador do Sporting, na altura, e, portanto, era isto que era notícia por cá. E, portanto, quero que recortes e que leves lá para o teu Brasil aquilo que cá era notícia. Irene, é um prazer estar aqui contigo, mais uma vez. Obrigado pelo presente, a bola, 44 anos atrás, esta capa e com esta notícia. Antes de falarmos da tua história, queria que me falasse um bocadinho de ti, deste Liedson, deste levezinho. E vou aqui buscar uma cábula para partilhar contigo uma coisa. Antes de começar esta entrevista, falei com um amigo meu, Sportinguista, e perguntei-lhe... Olha, vou falar com o Liedson. Se eu te perguntar quem é o Liedson, o que é que tu me dizes? Ele disse-me uma frase, uma declaração, melhor dizendo, muito engraçada, que eu queria falar contigo. Estás a ver uma namorada de quem gostaste muito e, depois de acabarem, ela resolve ter uma cena passageira com um gajo que sabe que tu odeias, mas que, mesmo assim, não consegues deixar de gostar dela porque vivemos anos muito bons. Isto é o Liedson. Pô, marcante, tocante. É esta a imagem que um Sportinguista tem de ti, mas que se calhar muitos Sportinguistas têm, porque foram muito felizes contigo e, depois, em Portugal, tu ainda jogas no Porto e ainda fazes aquele passo, que acredito que hoje toda a gente ainda fala, daquele passo para o Kelvin, que ajoelha Jorge Jesus no estádio do Porto e que faz do Porto campeão nacional. O sentimento que eu tenho pelo Sport é indescritível. Tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, no termo de desportivamente, futebol, eu garanto que 90% eu agradeço ao Sport por ter me aberto as portas, não só aqui na Europa, mas em todo o mundo. Eu cresci como pessoa, como profissional e tenho uma dívida de gratidão enorme. Sou apaixonado pelo Sport, virei adepto, aprendi a gostar e a respeitar esse clube, a acompanho até hoje, tive momentos felizes, eu costumo dizer a todos, não tive momentos tristes, tive momentos menos bons, mas a maioria foi todo momento feliz, com trabalho, dedicação, tanta gente passaram por lá e ficaram marcadas, eu também fiquei marcado positivamente e eu só tenho que agradecer, agradecer muito, sou muito grato ao Sport. E essa ida para o Porto, essa namorada que decide ter o caso passageiro, como diz este meu amigo Sportinguista, compreendes que o sentimento seja este? Independentemente, porque tu és campeão só no Porto, tu no Sporting ganhas duas taças de Portugal e duas supertaças, não consegues ser campeão, só és no Porto. Com o Vítor Pereira agora, treinador do teu corinthianos, como teu treinador, mas compreendes que essa breve passagem do Porto, apesar de ter dado o único título de campeão em Portugal, não te afastou dos Sportinguistas e desse amor ao Sporting? Eu acho que não, cara, como eu sou um cara profissional, como todos, tenho que pagar contas, tenho família e eu precisava trabalhar. E quando eu saí do Sporting, em 2011, tinha uma clausa no contrato, de rescisão, que se eu voltasse algum dia para a Europa, o primeiro clube a ser procurado e ter opção seria o Sporting. E foi assim que foi feito, né? Quando eu soube do interesse do Porto, eu estava no Flamengo, né? Que eu tinha acabado do Corinthians, eu fui para o Flamengo. Quando o Porto nos procurou, para contar com o meu trabalho, foi passado pela diretoria do Sporting na época, que haveria essa possibilidade. Tive proposta do Porto para representá-lo, se ele tinha alguma coisa contra, se queria exercer a opção, né? Para contar comigo novamente, então a resposta foi não, que no momento eu não precisava e que eu poderia seguir a minha vida. Então, foi tudo mesmo combinado, foi esclarecido para o Sporting que estava passando e eu aceitei, precisava trabalhar, fui muito bem recebido no Porto também, tenho uma gratidão muito grande, fui muito recebido pelo presidente, pelo staff, pela comissão técnica, pelos jogadores e adeptos. Então, eu tenho um respeito, um carinho muito grande. Não foi do jeito que eu queria, que eu queria ter jogado mais, claro, mas foi a opção do treinador, eu respeitei e respeito até hoje qualquer tipo de decisão nesse sentido. Então, foi o meu único título nacional, né? Pena que não foi antes, outros também, né? Com o Sporting que era um dos objetivos, pelo fato de ter passado tanto tempo no Sporting, né? Mas é o que eu digo, fui muito bem recebido no Porto também, tenho uma gratidão enorme, tive momentos felizes também ali. Como eu falei, não foi como eu desejaria ser, porque eu queria ter gostado de jogar um pouquinho de minutos a mais, mas também, por outro lado, eu entendo também o treinador, tinha um clube já fechado, grandes jogadores, né? Tinha o Jacques Machin em uma grande fase na época, que era da minha posição, e eu respeitava. Então, foi um momento também bom, embora curto, mas que eu sou muito grato pelo clube, pelos adeptos, pelo presidente, diretoria e comissão técnica por ter, me dado a oportunidade também de ter representado o Porto. Para além dos golos que marcaste por cá, enquanto jornalista, devo confessar que fizeste por cá, muitas vezes notícias boas, alegres, são imensas as capas da bola, em que espelham essa tua paixão e essa tua qualidade futebolística. Portanto, eu teria inúmeras capas para te mostrar dessa altura. Sporting ganha bem e deixa bem, fica, feito no 8. Ele resolve, o Liedson resolve, o Liedson um levezinho. Não sabem o que sofri para aqui chegar. Todos nós ficámos emocionados com aquela tua história do menino que vinha de Valença, que tinha sido repositor no supermercado, que só foi profissional aos 22 anos, e que chegou cá e foi duas vezes bola de prata e encheu estádios e deu tantas alegrias aos amantes do futebol. Quando olhas para uma capa como esta, Sporting 2, Benfica 1, voltaste a marcar, o Liedson faz de cabeça ao segundo e decisivo golo dos Leões e destes duelos com o Luizão eternos, não é? Foram os teus finales eternos em Portugal. Eterno, interminável. O que é que guardas desta altura, deste levezinho? Muitas coisas, muitas coisas boas, muitos momentos, principalmente estes duelos com o Luizão, que é meu amigo, uma pessoa maravilhosa, um superprofissional, uma pessoa de caráter. E nossa rivalidade também era só dentro do campo, né? Claro, ele defendendo dele e eu defendendo o meu, a rivalidade da segunda circular, né? O esporte Benfica, o Benfica esporte, então é sempre um derby muito concorrido, muito disputado. E eu tenho muitas lembranças, recordações. E por incrível que pareça, todos os jogos que eu ia jogar com o Benfica, eu tinha quase certeza que eu ia marcar gols. Eu tinha uma fé tão grande em mim, sabe? É um jogo tão bom de jogar, um jogo que eu gostava tanto de jogar, que a maioria das vezes, os números comprovam. E eu fui muito feliz, marquei muitos gols ao Benfica. Um clube muito difícil, então acho que o que ressaiu mais a minha carreira, o que apareceu mais a minha carreira, é fazer gols em grandes jogos, né? No caso, em derby. Então acho que foram momentos inesquecíveis, de grandes alegrias, momentos que ficam marcados para sempre e estão sempre aqui na minha memória. O senhor não marcaste naquela época, 2004, 2005, visto um cartão amarelo antes desse derby. Aquele ponto na penambola, né? Parou o teu cérebro ali, né? Foi. Aquilo ali, não sei o que aconteceu comigo, foi uma coisa de impulso. E eu lembro até que o momento do jogo era complicado para mim, eu não estava fazendo gols, eu estava querendo fazer gols. E foi me avisado, né? Que eu tinha o cartão, já sabia que eu poderia se eu tomasse um cartão, mas eu não calou do jogo. Eu acabei esquecendo, dei aquele pontapé na bola e foi um arrependimento. Fiquei muito triste comigo mesmo, né? A culpa foi toda minha naquele momento ali, porque ninguém interferiu nada, eu sei onde foi que eu estava com a cabeça. Acabei não jogando aquele jogo na luz, que ali que decritou até o título do Benfica, né? Perdemos um azar, a gente estava ali no páreo. Mas é coisa que acontece, cara. Eu acho que foi um erro meu, sim, eu assumo. Mas que foi uma coisa de momento, foi impulso. Foi impulso, mas eu acho que isso não apaga todas as outras histórias que nós tivemos, né? De derby. Mas sempre tem uma coisa que marca, isso marcou. Mas, no geral, todos esses derbis que eu joguei, acho que tem mais coisa positiva do que menos boas. Sofriste muito para chegar até ao ponto alto que chegaste. Onde é que esse levezinho, esse magrinho, mantens o físico da altura do jogador? Onde é que foste buscar sempre aquela garra que te caracterizou ao longo da vida? Ah, cara, assim, pela minha vida, pela minha história, foi sempre de superação. Superação, tanto na vida pessoal como profissional. Então, acho que eu gosto de falar sempre isso, de motivar as pessoas, principalmente os miúdos que estão começando. Cara, nunca desistir. E muitas vezes, eu estava ali, eu estava vendo um prato de comida na minha. E ali é meu ganha-pão. E ali que eu ia tirar o sustento da minha família, numa partida de futebol, nos jogos, nos treinos. Então, aquilo me motivava bastante. E eu sempre sonhei em ser jogador de futebol. Eu sempre sonhei. E só realizei isso aos 22 anos de idade. Saí de um mercado, que era repositor, minha história, que tenho orgulho muito de contar. Fui trabalhador, fui pessoa salariada, gasto salário mínimo. E depois, entrei para o mundo do futebol, desse jeito. Sem ter nenhuma base. Fui direto para o profissional, né? Então, no começo eu tive um pouco de dificuldade, mas com a perseverança, né? E a qualidade que Deus me deu, que é o dom de saber jogar futebol. Tive pessoas também muito importantes na minha vida, que me aconselharam, que me mostraram o caminho certo. Para eu não desviar. E consegui, cara. Consegui um momento. Nos momentos que eu pensava que eu não ia conseguir, eu tirei forças com Deus. E Ele sempre me mostrou o caminho. Então, quando eu vejo essas matérias dizendo que foi duro de onde chegar, que realmente foi. O caminho não foi fácil, como nunca é, né? E não há vitória sem sacrifício. Então, eu que levo para o resto da minha vida. Vou passar para os meus filhos, para as minhas filhas. Que assim, nada é fácil. Ninguém vai lhe dar nunca nada de graça. Você vai ter que correr atrás e mostrar que você é merecedor daquilo. E eu mereci, por isso que eu estou aqui hoje. Botei sempre Deus acima de tudo e de todos. E peguei na mão dEle e Ele não me largou mais. Mas até hoje, parei. Já vão fazer oito anos que eu parei de jogar bola. E até hoje sou reconhecido. Sou lembrado por todos esses momentos. Então, aí eu olho para trás, paro e penso. Realmente, todo aquele sacrifício que eu tive lá atrás, valeu a pena. Valeu bem a pena. Bem, muito a pena. Muito a pena. E foi Portugal que também te fez com que valesse muito a pena. Porque pelos títulos conquistar, estou aqui a olhar para esta primeira taça em que dizias que, nesta altura, em 2007, este é o momento mais feliz da minha carreira. Ainda não tinhas sido campeão, nem tinhas sido também campeão pelo teu Corinthians. Já lá vamos. Mas alguma vez imaginaste que seria Portugal que te daria esse palco para o mundo do futebol? Não. Seria muita hipocrisia da minha parte tentar dizer que sim, pensava. Não, não pensava. Mas depois que eu pisei os pés aqui, que eu cruzei todo o Atlântico e que eu vesti essa camisa do esporte e eu comecei a jogar, eu percebi que eu poderia fazer algo muito grande no clube. Tanto profissional como, para mim, pessoal, cara. E um clube que me acolheu muito bem, a estrutura da academia, lhe dá todas as condições para você trabalhar. E ao longo do tempo isso foi evoluindo, foi ficando melhor, né? E quando você tem o apoio de todos, você tem um local de trabalho que lhe dá condições, cara, se você tem qualidade, fica muito mais fácil você desenvolver o seu trabalho. Então, Portugal abriu as portas que jamais eu imaginaria que poderia abrir. Mas quando eu comecei aqui, quando eu comecei a jogar, as coisas começaram a acontecer, eu percebi que eu era merecedor daquilo e que eu não poderia baixar a guarda, né? Tenho que continuar em frente. E isso aconteceu em todos os jogos, eu nunca desistia. Enquanto eu estive investindo na camisa do esporte, em qualquer outro clube também, para mim era até o final. Até o final e se pudesse dar um pouco mais, eu dava, porque foi isso, eu nasci para isso. Eu nasci para isso e Deus colocou a mão na minha cabeça e disse, vai, filha, vai, vai que vai dar. E você vê a história que aos 22 anos de idade, eu estava trabalhando lá no mercado. E há um ano depois, um ano, dois anos depois, eu já estava no Flamengo, num grande clube do país. Jogar no Maracanã. Jogar no Maracanã. Aí eu vou para o Corinthians. Em 2003, um grande clube aqui na Europa, que é o esporte, me abre as portas. Então, a coisa foi muito rápida na minha vida, né? Mas não foi fácil. Quem veio hoje pode dizer que foi fácil. Mas quem conhece a minha história sabe o quanto eu passei para chegar aqui. E olhando aqui para esta capa de 25 de julho de 2007, o goleador mais eficaz de 2006, 2007, mostrou até no jogo de apresentação que está com fome de golos e voltaste a ganhar, e voltaste a marcar, desculpa, no Sporting Recreativo do Elva Reia, o Liedson, chamámos-lhe nós, Levezinho recebeu a bola de prata, o troféu que o Jornal da Bola entrega ao melhor marcador. Foi aqui o primeiro que tu recebeste. Portanto, não foi nada fácil, mas sempre determinado e sempre goleador. Depois, pelo caminho deste triunfo, pelo Sporting, só podia ser Liedson e és naturalizado português, jogas por Portugal e vais a um mundial por Portugal na África do Sul. Certamente a caminhada pela seleção não foi o que tu ambicionavas, nem todos nós portugueses, mas orgulhoso por ter representado a camisola de Portugal. É o auge de todo jogador de futebol, é chegar à seleção do seu país. No meu caso, fui Lúcio Brasileiro, me naturalizei com muito orgulho, tenho orgulho disso, tenho orgulho de ter disputado e defendido essa seleção, essas cores. Eu acho que, para mim, foi até um motivo de gratidão ter esse orgulho de representar a seleção. Eu fiquei tão feliz quando recebi o convite e soube que tinha a possibilidade de jogar a seleção, porque de tantos tempos, de todo o tempo que eu estive aqui, sempre fui muito bem recebido, desde 2003 até o ano de 2009, em que eu me naturalizei e fui a primeira vez convocado na seleção. Sempre fui muito recebido por todos os portugueses, então fui respeitado e respeitei também, soube respeitar. E, cara, o momento alto de todos os jogadores é isso, é chegar à seleção. Não foi como eu gostaria que fosse, né? Ter conseguido pelo menos um título, ou alguma coisa mais importante, mas só em ter participado já foi muita coisa, ter representado a seleção nacional, cara, é um orgulho muito grande e levo com isso para o resto da minha vida. Foi uma forma também de tu agradeceres a todos os portugueses e a Portugal as portas que se abriram para ti no futebol, não é? Isso. Eu acho que ainda fiquei um pouco de dívida porque eu gostaria de ter feito um pouco mais na seleção. Mais na seleção, claro. Mas sim, era... Como na época eu fui especulado para ir para a seleção, eu vi pesquisa, o pessoal fazendo pesquisa e vi que a aceitação era muito grande. E tinha uma grande expectativa também. Grande expectativa, né? Tanto é que essa foto que você mostrou aí foi um jogo contra a Dinamarca, né? E o golo de empate. Nós estávamos a perder 1-0 e eu fiz o gol. Que, na verdade, essa bola, eu fiquei com dor de cabeça uns dois dias, fiquei tão forte. Não me recordo quem foi que bateu o canto, né? Eu sei que o Cristiano Ronaldo, ele passou na minha frente, eu acho que levou a marcação, né? E eu fiquei sozinho. Se vê o replay do lance, novamente, você vê que eu estou sozinho. E ele passa pela bola também, os marcadores vão com ele e eu fico sozinho. Eu bato assim na cabeça, tanto é que ficou uma confusão. Depois eu vi na TV e não dava pra ver quem foi que tinha marcado o golo, né? E até amigos meus depois falando comigo, rapaz, ninguém sabia quem foi que tinha feito o golo só depois do replay, novamente, que deu pra ver devagar como é que foi que foi tão rápido e tinha muita gente ali e eu acabei tendo a felicidade de marcar o gol e esse pontinho, né? Nos deu um pouco mais de ar, de fôlego pra que a gente pudesse continuar a nossa jornada, né? Em seguida, com a Hungria pra que a gente pudesse ainda estar no Mundial. E depois estivemos. Falaste agora aí do Cristiano, jogaste com ele na seleção. Por diversas vezes, ao longo destes anos, também o tens elogiado muito e o profissionalismo dele. Como é que vês, nesta idade, ainda termos este Cristiano Ronaldo ao nível que temos tido? Eu acho que isso tudo é planejamento. Eu acho que desde o início da carreira dele deve ter tido um planejamento. Trabalha com pessoas, com certeza, pessoas que têm uma visão muito grande do futuro e é um cara super profissional. Todo mundo, toda a gente que me encontra, principalmente no Brasil, me pergunta como é que é o Cristiano Ronaldo, como é que é jogar o Cristiano Ronaldo. Eu falei pra ele, falo pra todos. Eu não tive convivência com o Cristiano Ronaldo pessoalmente. Tive na seleção, em muitos momentos que nós tivemos juntos. Pra mim, foi um cara sempre profissional, me recebeu muito bem. Era o capitão da equipe na época que eu estava lá, até hoje ainda é. Então, um cara que me recebeu muito bem, é um cara trabalhador demais e é merecedor. É merecedor de tudo que aconteceu na vida dele, que passou na vida dele, que está a passar. É um cara merecedor demais porque é um trabalhador. É um trabalhador e quem trabalha assim, cara, só tem vencer. E o que desejo ainda a ele, esses não sei quantos anos mais, ele que parece que o homem não vai parar tão cedo. Espero que não, pra gente poder degostar um pouco mais do seu futebol, cara. Eu também sou fã do cara. O cara realmente é um fenômeno, cara. Ele é um grande passo, leva multidões, encanta com o seu futebol. Então eu espero, pra mim, acho que pra muitos e todos, que ele possa jogar um pouco mais ainda pra nós podermos desfrutar ainda dessa atração que é o Cristiano Ronaldo. Isso mesmo. Estava agora aqui olhar pra esta capa que nós fizemos a 5 de fevereiro de 2011. Sem ti, como vai ser? Que é no teu último jogo pelo Sporting, Naval 3, Sporting 3, marcas dois golos e ainda hoje há quem possa sentir quando vê um jogo do Sporting que passa o Edson cá tivesse. O que seria desta equipa? Esse jogo aí foi, pra mim, foi o jogo mais difícil da minha carreira no Sporting. O jogo mais difícil emocionalmente, fisicamente, que era muita emoção. Durante a semana que já estava certo que eu ia me transferir para o Corinthians e ia ter que deixar o clube, né? E na época não estava numa fase muito boa. Foi muito difícil pra mim, ter que fazer o último jogo. Foste porque quiseste ou foste porque tiveste de ir? Fui porque eu tive que ir. Eu tive uma proposta muito boa e eu acho que já estava com 34 anos. Eu acho que, além do Sporting, eu já não conseguiria mais dar além daquilo que eu já tinha dado. Não conseguia, mesmo que eu tentasse, eu acho que não conseguia fazer mais aquilo. E eu acho que no Corinthians era um desafio diferente, novamente, mas diferente e senti que era a hora de deixar. Muita dor no coração, mas eu senti que era a hora de deixar. E esse jogo aí, como eu falei, foi o jogo mais difícil da minha vida. O mais difícil da minha vida foi ter que fazer esse jogo aí. Eu não sei como eu consegui. Só Deus. 313 jogos, 172 golos em 7 épocas e meia. Como é que do lado do Atlântico viste este Sporting voltar a ser campeão na sua história. Contigo não conseguiu ser, mas tu, pela primeira vez, viste o Sporting campeão com esse teu sentimento pelo clube. Como é que foi? Para alguém que teve esta história e este marco na história do clube. Eu, desde que cheguei cá e vesti a camisola do Sporting, a camisola do Sporting, eu virei torcedor. Virei adepto do clube e sempre a torcer. Tanto jogando e depois que eu saí continuei torcendo. Então, eu esperei muito por esse momento mesmo. Não só quando eu jogava, mas quando eu saí. Torci sempre, torço até hoje. e foi um momento muito bom. Cheguei a falar no momento do jogo, antes do jogo decisivo. Cheguei a falar numa época que era só questão de tempo, porque estava tudo combinado já. Não tinha como, não, o Sporting não ser campeão ali. Parabenizar a todos pelaquela história, por aquele momento, pelo título, depois de tantos anos, e voltar a ser campeão nacional de novo. é uma pena que eu não estava ali também para festejar, mas valeu a pena, mereceu, foi merecedor. E eu fiquei feliz, fiquei feliz, como se eu também estivesse jogando, porque eu sei também que eu contribuí para que o Sporting chegasse aonde chegou, indiretamente, claro, com minha torcida, com minha fé, com minha oração, torcendo. como eu falei, desde quando cheguei cá, verei adepto do clube e vou ver, vou ser até o último dia da minha vida, vou ser adepto e vou querer sempre o melhor para o clube. Vês os jogos lá no Brasil, em Valença, vês os jogos ou nem por isso? Vejo, sempre que passa. Hoje está muito melhor assistir, está muito mais fácil, tem jogos, toda semana tem jogos do Campeonato Português, da Liga Nacional e também as Champions, que passam também quando os clubes portugueses estão integrados na Champions e eu sempre assisto, sempre procuro ver, quando não é isso, vou a bola lá, no site, e pesquiso, olho também, vejo, eu procuro me informar, até porque para quando eu for dar uma entrevista também, saber de quem eu estou falando também, para não falar bobagem, então eu procuro sempre ficar informado e procurar saber também a curiosidade do meu clube, claro. E este Ruben Amorim, este treinador que tantos têm estado a elogiar e tanto têm estado a dar que falar por cá, surpreende-te também a ti que um antigo jogador esteja nesta posição que ele está agora? Já me fizeram essas perguntas, tanto do Amorim quanto o Abel, o Paulo Bento, que foram pessoas que eu joguei, o Amorim joguei contra, desde a época do Braga e o Benfica que ele jogou, e o Paulo Bento, o próprio Rui Jorge da seleção inferior, o Abel, joguei com eles. Então, desde a época que eles já jogavam, eu já vi que eles estavam já se preparando para isso. Então, não é que foi um negócio de um dia para o outro, o pessoal se preparou para isso, estudaram para isso, pesquisaram e viram. Então, para mim, não é surpreendente. se você faz aquilo ali há muito tempo, você acaba virando uma rotina aquilo ali, você vai tendo conhecimento. E aqui na Europa, por isso que no Brasil está se abrindo muito as portas para treinador estrangeiro, principalmente português. porque o Jorge Jesus foi o pioneiro, foi o primeiro português a ir lá e ter sucesso e o pessoal assimilou e gostou do método dos clubes de atuar. Então, ele foi o pioneiro e assim, o futebol português cresceu muito nos últimos anos. É um celeiro de grandes jogadores e agora de treinadores. Então, para mim, não me surpreende esses treinadores que hoje, os jovens, principalmente que estão aparecendo, estão nesse sucesso porque eles fizeram isso muito tempo atrás. Lá no Brasil, estavas a falar agora precisamente desses treinadores portugueses, já são vários, aqueles que estão no Campeonato Brasileiro nesta altura, e nomeadamente o teu Corinthians, clube pelo qual foste campeão, ganhaste uma Libertadores e és um ídolo por lá, muito respeitado pelos adeptos do Corinthians, é treinado por Vítor Pereira, teu treinador no Porto, na altura com quem foste campeão cá em Portugal. Como é que tens estado a ver toda esta correria de portugueses para lá e também esta ida do Vítor Pereira para o futebol brasileiro? Então, como eu falei, o Jorge Jesus foi o pioneiro que abriu as portas, vamos dizer assim, pelo currículo, pelo estítulo que ganhou no Flamengo e foi o Abel seguida e também está fazendo sucesso. O Vítor Pereira agora, chegou num ambiente que não estava muito bem por troca de treinador toda hora, o Corinthians, e o Corinthians é um clube que é muito difícil, muito difícil. E por outro lado também, se você cai nas graças da torcida, você vira ídolo ali rapidinho porque eles reconhecem o seu trabalho. E o Vítor chegou, já foi estrear num momento difícil que é um derby, um Palmeiras e Corinthians, e acabou perder. E o pessoal não aceitou muito, e veio agora também o último derby que o pessoal reclamou porque botou o time alternativo. mas eu acho o seguinte, o Vítor Pereira tem qualidade, sim, para dirigir o clube, agora tem que dar tempo, coisas que no Brasil isso praticamente não existe. Você joga quarta, domingo, sábado, terça, e tem Libertadores, tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro que já começou, sem falar que tem os estaduais antes também, então são muitos jogos e aqui na Europa quase se joga praticamente uma vez por semana, você tem mais tempo para treinar. Lá quase não se treina, só se joga, então talvez o começo do Vítor Pereira seja a questão disso, ele se adaptar ao calendário brasileiro, que sabe que há muitos jogos e com esse tempo ele ir ajeitando o time e consertando. Acho que o time é de qualidade e ele também tem qualidade para que o futuro dele ali no Corinthians seja muito brilhante também. Quem também está no Corinthians é o nosso português Rafael Ramos, possivelmente ainda não tiveste a oportunidade de falar com ele por lá. Já o viste jogar? Já tens estado a ver o desempenho dele? Vi, vi jogar, um defesa direito muito bom, tem qualidade, um moleque novo, tem qualidade, já está jogado de titular, eu vi assistir três jogos dele. Então, é o que o Corinthians estava precisando, tem o Fagner, que é da posição, mas na ausência do Fagner, com certeza, ele é o substituto imediato. Então, eu acho que o Corinthians acertou nessa contratação, porque os jogos que eu vi ele jogando jogou muito bem, não complicou. complicou e não é fácil para um jogador que tu querias adaptar para o Brasil. Porque é totalmente diferente. Sempre um treinador é difícil, imagine para um jogador que não está acostumado. E tu que jogaste em dois grandes clubes, de Portugal e do Brasil, sabes isso? Sei, sei, muito difícil. E ele se adaptou bem, se adaptou rápido. Eu gostei do estilo dele, do jeito, não complicou, pelo contrário, jogou muito bem. Eu acho que ele, eu arrisco a dizer que já nesses jogos todos ele já está bem ambientado, já está adaptado. Sem medo. Sem medo. Sem medo. E agora, vais nos desvendar no meio desta nossa conversa sobre o passado e sobre o presente, o que é que te trouxe de volta? Agora temos aqui um ventinho que nos faz aqui este barulho tudo, mas não há problema nenhum, faz parte, estamos na rua. O que é que te trouxe de volta a Portugal durante uma viagem curta e que nós conseguimos pintar-te e agarrar-te aqui um bocadinho para falar connosco? Qual o motivo do teu regresso a Portugal por breves dias? Ah, primeiro eu vim passear, rever os amigos, aqui eu deixei muitos, né? E depois a gente, como eu estou com o Renato, que é uma pessoa que trabalha no meio do futebol, já trabalhou comigo, eu estou com o Renato desde quando eu vim para cá no Sporting 2003 e hoje ele está com outras áreas, outras pessoas, outros jogadores e me chamou para participar de algumas reuniões sobre esses assuntos, né? E eu fui para ver, curiosidade, quem sabe futuramente eu possa ingressar também nesse meio, mas a princípio foi só para o fato de conhecer, saber como é que funciona, né? E hoje em dia tem muitas empresas aqui que geram carreira de jogadores e quem sabe um futuro próximo, Quem sabe eu possa estar integrando também, mas primeiro eu estou olhando, analisando, olhando, vendo, escutando, né? Para depois assim, tomar uma decisão. Voltaste a ter saudade do futebol? Muito, muito, muito. Eu, na verdade, quando eu parei, eu tive uma dificuldade muito grande de aceitar o parar, né? muito problema no joelho, já não conseguia mais, muitas dores nos meus joelhos e eu acabei por parar porque já não conseguia nem mais treinar de meu joelho inchado, então, e quando eu parei, né? Aí passa todo o filme novamente, né? Do começo, do meio e do fim, mas, por outro lado, que me dava mais alegria, que me dava consolo, é que, quando eu olhava para trás, eu vi um passado vitorioso, de grandes conquistas, grandes amigos, e isso valeu a pena. Mas queres voltar para o futebol? Não sei. O Renato está a deixar-te outra vez o bichinho e talvez a parte do agenciamento possa ser um caminho para ti. Sim, ele já vem tocando nesse assunto há muito tempo, né? Até pelo conhecimento que eu tenho, Pela amizade que eu fiz durante todo esse tempo, não só com jogadores, mas com dirigentes e treinadores, que já, por coincidências, jogaram comigo também. Então, eu tenho essa facilidade, posso fazer uma ligação e conversar, mas assim, isso é para o futuro. No momento, eu estou só acompanhando ele, até para fazer também uma companhia, já que a gente viemos junto aqui também, e aproveitei para entender mais, você não adianta você querer entrar, não é só entrar, tem muita gente profissional e tem que saber como é que faz as coisas, que é um trabalho muito duro, te dá recompensa, mas te cobra muito também. Então, você não é, você está falando de vidas, de pessoas, não é só o jogador de futebol, são pessoas, são pais de famílias, tem muita gente que depende disso, então, não é só você querer entrar e não saber fazer as coisas, você pode estragar a vida de um miúdo ou de um jogador até já formado, então, tem que primeiro estudar, olhar, pesquisar, não tem nada desse ídolo. eu estou só como falei, vim cá só ver, primeiro passear e aí ver os amigos, depois ouvir também, participar de algumas reuniões e ver como é que funciona. Mas quando vês um jogo do Sporting ou do Corinthians, estás a ver o jogo pelo jogo ou já estás a ver mais numa ótica empresarial da qualidade individual dos jogadores de cada uma das equipas, por exemplo? As duas coisas, como torcedor, como adepto e também já por esse lado também, é sempre assim, o mundo está muito globalizado e as informações correm rapidinho, redes sociais, essas coisas facilitaram bastante. Então, aí já aproveito, vejo e me imagino também naquela situação ali dentro do campo, claro, ia bater a saudade. Então, estou ali assistindo como adepto, como espectador, mas também como quem sabe futuramente um agente ou empresário que não é o meu pensamento no momento e próprio mesmo jogador, lembrando no tempo que eu jogava. É isso mesmo. quando vês o carinho que cá em Portugal têm por ti os adeptos do Sporting ou que lá no Brasil têm por ti os adeptos do Corinthians, o que é que te apetece dizer-lhes? Ou o que é que lhes costumas dizer quando eles vêm tirar uma fotografia ou vêm elogiar-te e recordar aqueles momentos de glória? Reconhecimento, agradecer. Agradeço. Agradeço a eles porque principalmente agora, depois de tanto tempo, ser reconhecido, ter o carinho de todos, dos adeptos e não só dos clubes que eu joguei, outros clubes também de adversário que passam por mim e falam não sou do clube que você jogou, cito os nomes do clube, mas eu te admiro muito pelo teu trabalho, parabéns. Então, o que eu falo para eles é muito obrigado, obrigado pelo reconhecimento e eu digo sempre para mim mesmo, reconhecimento de um trabalho que foi feito. Ninguém te elogia se você faz coisa errada. Então, se eu os elogio vem o reconhecimento é porque o seu trabalho foi bem feito. Então, toda vez que venham até a mim pedir fotos, autógrafos, eu agradeço. Eu agradeço e digo muito obrigado, muito obrigado pelo reconhecimento do meu trabalho. É isso que eu falo. Para terminar esta nossa conversa com o teu tempo é muito curto, o que te pergunto é o que é que te falta ter na palma da mão? Nada. Já tenho saúde, tive uma profissão na qual eu sempre quis, desejei, almejei e fiz muito bem. Tenho uma esposa linda, tenho duas filhas maravilhosas, sou muito bem resolvido, tenho grandes amigos e fiz muitos amigos no futebol e a não ser no futebol também. Então, para mim não me falta nada, só agradecer. Só tenho que agradecer mais nada a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, que está para acontecer. Eu tenho certeza que o futuro ainda pode me reservar mais coisas, grandes coisas, talvez em outras funções, fazendo outras coisas, mas para mim não me falta nada. Já tenho tudo o que preciso. é sempre bom rever-te. Boa sorte. Se for por aí o caminho como empresário, que sejas feliz. Obrigada por esta conversa. Obrigada. Obrigada. Abraço. Obrigada. 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 Obrigada.